Fala galerinha do Ressuguin Estamos aqui hoje de Renault Automobilista Compronado de Centrobras de Marcos Vamos Mais um carro que foi adicionado Olha um pouco disso Bom a galera empatear O problema é que eles voltam e voltam para mim Estão conseguindo uma posiçãozinha Vamos pegar o barco aqui Opa Décimo primeiro 17 carros Vamos errar aqui Vamos lá 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 Galera Mas gotta Analysis Lembrando que na segunda parte deste tem um vídeo novo aqui no canal O segundo logo Vamos lá Contou na grama Já era Poxa Perdi duas condições Velógias Veja Passou o resto E vamos acabar Décimo primeiro mesmo, galera Lembrando, toda segunda-feira, Gamestock Car ou Automobilista Toda quarta-feira, American Truck Simulator Toda sexta-feira, Project Car Se gostou do vídeo, dá uma curtida Dá uma compartilhada Que louco Que essa, vamos embora Valeu galera, até o próximo vídeo Fui 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 Fui